Olá amigos do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar das mudas de batatinha que eu produzi dentro do pacote prástico, do saco prástico Eu vi aí na internet o pessoal colhendo, né? Pranta um batata doce, planta um batatinha e dá um monte dentro de um saco prástico e uma espécie de um vaso E eu fiz um aqui também pra mim testar, né? Não fiz quando eu tava plantando, mas fiz agora Agora eu vou gravar aqui pra vocês, pra mostrar como é que ela tá Eu ganhei o ano passado, ano trazado, eu ganhei três batatinhas assim pequenininhas O rapaz que me deu, ele disse que era crioulo, aquelas mudas e a gente podia plantar, colher e guardar a semente pra plantar de novo Aí eu plantei o ano passado, colhi quinze daquelas umas, só que plantei num chão da terra, né? Plantei assim numa terra, de três sementes eu colhi quinze batatas Aí eu peguei e guardei elas dentro do armário, né? Pra plantar novamente E um dia eu tava lá mexendo no computador, a minha filha chegou e falou Mãe, eu fiz uma sopa pra nós, trouxe aqui pra você Aí eu falei, e essa batatinha? Ela disse, aquela que tava lá no armário, aí ela tinha cozinhado as minhas batatinhas que eu ia fazer semente E ficou só uma, gente, mas só uma mesmo Aí daquela uma eu plantei ela agora, né? No saco prático pra mim ver como é que ela ia dar Aí eu vou colher aqui com vocês pra nós ver como que estão Então, pessoal, aqui tá o pé, né? Já tá maduro A batatinha dá com três meses, ela é bem rapidinho Se você quiser fazer um prantio agora, ainda dá tempo De fazer o prantio dela Aqui eu plantei nesse saco A gente coloca um pouco de terra no fundo Daí depois você vai subindo as bordas assim que ela vai crescendo Vamos ver aqui quantas que deu desse pé Essa terra aqui eu peguei uma terra boa A batatinha gosta de uma terra bem equilibrada Não gosta de solo ácido Então, portanto, se você tiver calcário É bom colocar aí um tanto de calcário Cada terra que você for subindo, né? Ela chegando terra E se não tiver calcário Pode ser também um polvilhinho de cal, de construção E também pode ser cinza A cinza também é bom pra você colocar aqui Nas raízes da batatinha Ela gosta bastante porque A cinza ela não... Ela é meio cáustica Então tem várias coisinhas que roia Aqui as batatas Então a cinza é bom e ela defende Quando eu ganhei as sementes, pessoal Eu plantei no chão, né? Que nem ali no modo tradicional E eu consegui fazer 15 mudas dela Daí o ano passado Essa aqui já é o terceiro ano que eu tô plantando Olha que lindinha Parece uma cobrinha Isso indica aqui que o solo tá bem bom Porque quando tem bastante ser vivo no teu solo Indica que ele não tá ácido Porque um solo muito ácido Não existe nada Ele... Ele fica... Corrói a pele dos micro-organismos Principalmente as minhocas Elas fogem tudo Então quando você identificar um solo bom Se tem minhoca, tem seres vivos aqui Ele já tá... Um solo mais ou menos bom Até essas pequenininhas aqui eu vou guardar Porque acho que ela dá pra plantar novamente Aí vamos ver aqui quantas que deu Delas aqui O bom de plantar assim, pessoal A gente aqui no sítio foi um tanto relaxado A gente deixou perder essas mudas crioula Que a gente tinha aqui, né? E trocamos por essas selecionadas Que foram geneticamente modificadas Então essas batatas que foram modificadas Elas têm o gene mais fraco Então elas dependem de tal solo 100% pra ela Ela precisa do veneno, da adubação A praga ataca muito mais as sementes que foram modificadas Porque ela tem o gene mais fraco Então se a gente não fizer o tratamento adequado O que a planta precisa Ela não produz Agora essas rústicas que é aqui Elas não precisam de tanto adubo químico E nem de defensivo Eu não ponhei nem um adubo químico e nem um defensivo E olha como é que ela deu bem, ó E essas daqui, gente Ela tem outro sabor, outro cheiro Ela tem muito mais amido Ela é muito mais saborosa Ela deu essas quatro grandonas aqui E essas outras pequenininhas Aqui, né? Cinco pequenas e quatro grandes Então essas grandes eu posso dividir elas Pra fazer semente Não precisa plantar inteira, né? Dá pra fazer em três pedaços Essas pequenininhas aqui a gente Também pode dividir elas Mas eu achei que deu super bem Gostei do método de plantar dentro do saco prástico Porque era uma só Então de uma eu fiz nove sementes Agora, depois que eu consegui fazer essa aqui Então eu já vou ter batata pra mim Pro meu consumo também aqui na próxima safra Vou fazer de novo ela no vaso Porque eu gostei É uma dica pra vocês Porque dentro do pacote de ração Da saca de nylon Você deixa em qualquer cantinho Na beira do muro Na beira da chegada de casa Qualquer cantinho ali Você vai produzir ela Então é... Eu gostei bastante mesmo Espero que vocês também tenham gostado Ative o sino pra você receber o próximo vídeo aí do canal E... Amanhã a gente posta mais vídeos Quero eu ter o comentário lá Saber que você tá acompanhando a gente Então até lá Fiquem todos com Deus Tchau